Música Então é assim, Beto É assim que você me recebe Cueca, samba, canção Sem camisa e uma taça de vinho na mão Você achou que era quem, Beto? Achou que era um entregador de pizza? Eu podia imaginar tudo Eu tava até desconfiada Mas você Você com ela, com a Ana Beatriz A minha melhor amiga Olha só, não fala nada Não vem me dizer que aconteceu Não é nada disso que você tá imaginando Isso é muito clichê pra você, Beto Sabe Eu te amei tanto Eu pensei em casamento, filhos Eu até dobrei o plantão lá no hospital E você, Beto? Você com toda essa safadeza pra cima de mim E ainda mais com ela Sabe, Beto Essa dor aqui dentro Ela vai passar Depois de tudo que eu vi hoje Eu tenho certeza Que eu só vou ser feliz Longe de você Tchau 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 Tchau